A Mendes Máquinas é uma empresa familiar que está na sua terceira geração, são 66 anos de história. O nosso ramo de atuação é a indústria madeireira, então na primeira transformação a Mendes produz máquinas para serrarias, para todo o processamento da tora até virar tábuas, a Mendes desenvolve uma solução completa para os seus clientes. A Mendes atua em toda a nossa América Latina, bem presente, e também estamos com projetos sendo orçados para a Europa e projetos sendo orçados na África também. A nossa empresa é uma empresa que vem de um crescimento muito acelerado nos últimos anos, as nossas máquinas estão evoluindo também, então a complexidade das nossas peças também vão evoluindo e isso requer equipamentos de ponta, equipamentos que produzam peças com maior precisão, com melhor desempenho. E a solução da Grobe, de máquina duplo pallet, para nós se mostrou muito interessante, devido a redução de custo de setup. Esse equipamento da Grobe, ele ainda está em uma fase de aprendizado dentro do Parque Fabril, então a gente ainda considera que a produção está em desenvolvimento e a máquina está em ramp-up, né? Porém, a gente já consegue sentir um ganho de em torno de 30% de setup desse equipamento em relação aos outros equipamentos de usinagem, né? De frezamento que a gente tem no Parque Fabril. Quando a empresa percebeu a necessidade de comprar um equipamento com essas características, observamos algumas máquinas no mercado e a máquina que mais nos chamou a atenção foi a Grobe. Conhecemos a fábrica da Grobe, é uma fábrica sensacional e tudo que a Grobe se comprometeu com a gente de prazo de entrega foi cumprido. Eles tinham a necessidade de uma máquina de quatro eixos, até então nós sabíamos, mas estavam acostumados com o conceito vertical. Nesse momento, a gente procurou saber mais sobre o produto, o que seria produzido nessas máquinas, para definir tamanho, para definir potência, para definir outras aplicações no futuro deles também, para que a máquina fosse bem versátil. Foi assim que nós chegamos no consenso da G640, quatro eixos, 16 mil RPM. As nossas peças, elas vêm acompanhando o desenvolvimento dos nossos equipamentos e cada vez ficando mais complexas e requerem usinagens muito mais complexas e com uma precisão muito grande. Então, essa máquina da Grobe, ela vem nos auxiliar muito nessa parte de melhoramento de processo e de produtividade. Essa tecnologia, você consegue entregar mais com menos tempo, né? A partir do momento que eles precisavam, tinham necessidade desse equipamento, eles viram um teste com todos os pré-requisitos técnicos, que demonstrava o potencial da máquina, né? E foi o diferencial, segundo a própria Mendes, na hora da decisão de compras, né? Então, não basta ter só a máquina à disposição. Tem que ter todo um corpo técnico, todos os recursos e a Grobe tem isso. É um diferencial e acredito que na América do Sul, ninguém tem, somente a Grobe.